E aí pessoal, tudo de boa? Caiguinhos falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um outro canal Bom galera, antes de mais nada aqui, eu já queria pedir desculpa pra vocês Mas é porque a minha garganta tá muito ruim, ela tá doendo muito E eu tô sofrendo, cara, eu tô sofrendo Mas não é a garganta ruim, como eu já disse no meu vídeo do Ark5 Caso eu tenha postado antes desse, né, os dois vão sair no mesmo dia Não é uma dor de garganta que vai me impedir de gravar pra vocês Que vai me impedir de fazer o que eu gosto, beleza? Enfim, galera, eu não farmei daquele vídeo pra cá, por quê? Porque eu fiquei farmando no modinho que não E eu já tô quase, tá? Só mais um tiquinho Enfim, então, o que eu separei pra esse vídeo? A gente vai derrotar apenas o Titã, que é o último mês que falta E aí, no tempo disponível, né, eu pretendo fazer esse vídeo aqui um pouquinho menos longo A gente vai derrotar o Titã e vai liberar o Adrian E aí, a gente vai continuar farmando no Chess Porque eu não peguei 3 IG aqui ainda, beleza? Eu pretendo fazer esse vídeo menor do que os outros, tá? Eu não pretendo fazer esse vídeo com 15 minutos, enfim Vamos lá, então, galera, derrotar o Titã Só falta ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrando que se eu perder aqui, eu já corto o vídeo e já volto, né? Opa, já começamos bem aqui Aí, fiz a fusão errada, puta merda Fudeu já Ah, eu tenho Espada da Luz, né? Eu vou apelar que eu não sou... Eu sou loucão Esqueci, galera, que o Eclipse, ele não funde com aquele dragão, né? Ó, bacana, cara Ele tá colocando os vídeos tudo, mas Espada da Luz salvando vidas Vocês podem ver que o Desert Mej é bem forte, né? Vocês estão vendo o nível das cartas dele Só Besset Dragon Até a máquina de 5 mil Ele tem o Desert Mej, ele é mais forte do que o... 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 O Segmental, que é um High Mej, né? Ganhamos Delay Agora, que complica, porque o Titã apela pra caralho E até hoje, eu não sei o que essa carta faz Enfim É, galera, complicou Mas, pelo menos, a gente abriu com a Espada da Luz, né? Vamos ver o que é que ele vai invocar É Isso aqui é o... Não me lembro que eu mostrei esse, não Mas vou atacar Ai, esqueci desse bicho, viu? Puta merda Aí, conseguimos aqui, ó 5K Aí, desculpa Desculpa, galera Porque tá foda Bom, aqui, ó Ganhamos do Titã Foi tranquilo É, eu vou falar pra vocês quem dropa essa máquina É o Adrien O Adrien, beleza? Ele que dá pra essa máquina E eu acho que aquele meu monstro ali é um bicho de... Ah, é Winged Cariba Achei que era um bicho mais... Mais bacana Enfim, deu pra ganhar aqui O Titã... O Titã... O Titã dropa muita coisa boa, tá, galera? Ele dropa o monstro Reborn Que a gente vai atrás dele Mas, mais tarde, né? Enfim Galera, derrotou todos os mages Vem aqui, salva o game Por quê? Porque o Adrien é difícil Ele não é fácil, tá? E salva o game aqui Vem no Faro Perce Coloca em duel E vai aparecer o Adrien Pra duelar com você, beleza? O Adrien dropa Exodia E ele dropa Machine Force Ele tá A máquina de 4600 É o Adrien que dropa E a gente deu ruim aqui, ó A gente abriu ruim aqui, ó E vai dar uma fusão isso aqui, ó É, 2,9 Bem ruim essa fusão Tá vendo? O Adrien que tem os Exodia da vida Nossa, complicou Puta merda Eu nunca perdi pro Adrien Será que eu vou perder Só porque eu tô gravando, gente? Uh, delícia de papai Delícia de papai Pra mim explodir esse Exodia dele O Exodia, galera Com aquele Esse Exodia com aquela fusão O contrato Com aquela carta equipe O contrato do Exodia Oh, filho da merda O contrato do Exodia Dá o Exodia de 5 mil, tá? Eu avisando pra vocês aí É uma fusão bacana Se a gente... Eu vou formar no Adrien Pra tentar pegar essa máquina De 4600 um pouco E... Nossa, que merda, viu? E aí, se der Se a gente pegar o Exodia Beleza, né? Se a gente não pegar a paciência Enfim Ganhamos do Adrien Viu? Ele é mais ou menos, né? Enfim Ele é mais difícil Do que o segmento Tá dentro do segmento Tá usando as coisas Bom Salve o game aí E... Vamos lá, então Ahn Aí, ó Tá vendo o Adrien? Ele que dropa a Machine Force Tá? De 4600 E... Bom Então A gente vai fazer o seguinte Ou a gente vai ficar... Ou a gente começa a dar Tec no Aporia Usando o deck de Zoom Bister Pra quem não sabe Dar Tec no Aporia Acesse o vídeo que está Na descrição do vídeo Eu ensinei vocês a darem Tec nele Ou a gente pode ficar Dando pull no Aticus Pra pegar o Dragão De 5.000 Ou a gente pode ficar Jogando com o Pegasus Só que Antes disso, galera Eu consigo Antes de vocês fizerem isso Né? Caso Tentar ficar farmando No Aticus No Pegasus É... Ou no Adrien mesmo Até mesmo no Adrien Eu consigo vocês pegarem 3 Rejects Com o Jazz, beleza? Eu vou começar a farmar Com o Jazz aqui um pouco Enquanto eu converso com vocês Galera Do ele com o Jazz A primeira vez que eu voltei a jogar Que eu voltei a jogar o GX E ele me deu o Thor E é lindo esse Jazz Enfim Vamos lá então Galera É o seguinte É... O... Agora O próximo vídeo Já vai ser a gente Zerando o jogo E... No caso É... Vai ser o fim Do modo campanha Mas a série das 722 cartas Está de pé Só não prometo postar um vídeo dela Todo dia, tá? É só isso que eu não prometo Mas Ela vai estar de pé sim Vai ser esse mod Pelo jeito O... É... O... Eu chamei ele de Harry Ele ficou rindo O... O Pedro Vou falar e falar Pedro Mesmo porque O primeiro nome dele Eu não quero falar errado E ele vai atualizar o mod Novamente galera E... O objetivo dele É deixar mais difícil Mas galera É sério É... Se ele atualizar o mod De novo Eu... Dessa vez galera Eu acho que eu não dou new game não Viu? Só se vocês me pedirem Aí Se vocês quiserem Aí sim Eu faço a série Novamente Mas aí É... Vai ser foda Vai ser tipo A quarta série Do mesmo jogo No canal Então assim É foda Mas se vocês quiserem Se vocês pedirem Eu faço Afinal que mando no canal É vocês Já falei isso Enfim Então É... É foda Galera E... O mod Inglow É uma série Difícil Tá? Tá foda De fazer É... Por que? Porque o mod É muito difícil E... Eu sendo sincero Com vocês Eu não tô tendo paciência Pra ficar farmando Naquele mod Não Sério É... É terrível É terrível 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 Mas... Né... Eu fiz Eu me comprometi De fazer a série Com vocês Então eu vou fazer Ela Pode demorar Tipo Um mês Dois meses Mas eu vou fazer Ela, tá? Eu ia tentar postar Pra vocês Um vídeo Do mod Inglow Por dia Mas realmente Não dá Galera Não dá É muito difícil Não dá Não dá Então Desculpa Né... Desculpa Bom Deu merda Aqui Porque ele colocou O Raibondark Dragon E... A gente não pode Derrotar ele aqui Deixa eu ver Não, não Pode ser Hiryoko Ah, o Chess Dropa Hiryoko Também, tá? Quem sabe Ele não dá Pra gente Eu tô jogando Com o Chess Aqui no objetivo De pegar Três Ai Jack Né... A Lighting Vortex É interessante Pra mim Pegar três Dela Porque Ela ajuda Muito Na hora De farmar Expo Porque Mesmo você Usando O Raibondark Ou Expo Ou Apo Apo Tudo que você Ganha Expo Você ganha Apo Provavelmente Então, né... Bom Olha ele Deu mundo Da montanha Pra gente Bacana Vamos continuar Jogando Com o Chess Até o final Do vídeo Como eu disse Eu vou fazer São uns dez minutos De gameplay Pra galera Porque como eu já fiz O objetivo do vídeo Que era derrotar o Titã E como a minha garganta Tá doendo muito Eu não vou ficar Forçando muito Ela não Beleza? Então aqui Eu vou só fazer Aqui O gameplay Pra vocês E aí No próximo vídeo No caso O próximo vídeo Deve sair Só semana que vem Amanhã Não deve ter vídeo Do Do GX Mod Provavelmente Beleza? Já tô avisando Vocês Porque Não Acho que amanhã Vai ter sim Eu posso postar Eu farmando Posso Dar uma postada Deu farmando Dando um Tecnoaporia Pra realmente Ensinar Quem não sabe Amanhã Vai ter vídeo Sim Do Yu-Gi-GX Eu já decidi E eu vou postar Eu farmando Eu vou farmar Um pouquinho No Pegasus E ensinar Vocês A da Tec A da Tec Tanto Tecnoaporia Quanto Em outro Cara aqui Que vocês quiserem Da Tec Galera Merrick O Merrick Ele dropa O Dragonalado De Ra Tá? Em Spore Então É É interessante Enfim Bom galera Eu vou duelar Aqui só mais uma vez Com o Chess E aí Eu já encerro O vídeo Beleza? Eu não vou fazer 15 minutos De gameplay Porque como eu já disse A minha situação Tá foda Enfim Eu acho que vocês Até notaram Que a minha voz Deu uma mudada Do nada Ela ficou mais fraca Ou mais forte Eu não sei como é que Tá aí no vídeo Mas Enfim O duel foi tão rápido Eu vou mais um Bom galera Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Não esquece Deixar o seu like Para ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal As vezes Se você é novo No canal E gostou Do que viu Nunca perder Novos conteúdos Se inscreva Lembrando Que assista Lá a review Do Yu-Gi-Gi-U-Arc 5 Beleza? É só dar uma procurada Lá no canal Assista também Vídeos Do mod Incanou Uma procurada Vai na descrição Do vídeo Que tem os vídeos E assista Também o vídeo Que eu fiz Da beta Do alpha mod Que é um mod Que se vocês quiserem Pode virar uma série No canal Beleza? Quando ele sair Porque ele está Inversão beta Enfim galera Obrigado por você Ter assistido Até mais Valeu Falou Eu não vou encerrar O vídeo ainda Porque o cara Acabou de doar Com o Chess Enfim Opa A gente deu bom Aqui Bom Nossa ele está apelando Ele está colocando Dois Raven Dragon Está apelando Está apelando Pode apelar Se não o Chess Não pode apelar Se mesmo Né? Bom Ai ai Ele dropa o Thor Também Né? Bacana Foi rapidinho Dropar o Thor Achei até que fácil Enfim galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até mais Valeu Falou